Agora que passam 46 minutos no nível 3, já tem comigo o João Barbosa. Uma situação ingrata, que depois cá fora, foi isso? Foi, foi uma mão bastante chata, não é? Que tinha 3 de cenas contra 3 de 9, numa bordo de valete 9 cena. O treino não começou logo mal para mim, como vocês viram também, que houve uma mão que tive 2 pares. E tive que foldar quando veio a terceira carta de flash e o terceiro jogou muito agressivamente. Acho que joguei bem, mas perdi algumas fichas, agora já tinha 22 mil no início desta mão, que eram 110 bebês. Mesmo assim ainda é muito deep para o treino meio, mas como fomos 5 a flop, o pot já ficou grandinho. Foi por aí que a coisa descambou, será, não? Pois, o pot já ficou com 2.800, depois o inicial raiser apostou, eu raisei para 4.000, eu contra o inicial raiser ainda queria o mais possível fazer stack-off, não é? Porque ele tinha muitos overpairs e coisa assim. Mas quando depois outro jogador que ainda não se tinha pronunciado, não é? Que era o Jason Mercier nesse caso, mas... Mas é praticamente irrelevante qual é que era o jogador, porque a situação é tão... Quer dizer, já há bete e rais, portanto, qualquer que seja jogador vai estar sempre muito forte ali. Pronto, mas... Eu já tinha praticamente pote para trás, não é? Eu tinha 17 mil para trás, depois do meu rais para 4.000, que era mais ou menos o que já estava no pote. E ainda pensei, porque a situação é mesmo muito suspeita, mas não sabia se ele jogava assim valete 9. Pois, era isso, não é? A tua grande dúvida foi ao fim e ao cabo essa, é se ele estaria a jogar ali 2 pares, provavelmente um valete 9, não é? Pois, se ele podia ter valete 9, são duas combinações, pronto, contra 3 combinações de 9, 3 combinações de valete. Ainda não é muito bom para mim, mas mesmo assim, se ele puder ter um dama 10 de copas, ou alguma coisa assim, que eu não sei ao certo como é que ele joga, mas calculo que ele joga sim. A minha dúvida é se ele tivesse um draw desse, um draw-se muito forte, tipo 10, 8 de copas, dama 10 de copas, se ele faria só call aos 4.000? Pensei, Alessandra só faz só call aos 4.000 com esses draws. Por isso, mas se eu tivesse mais deep, eu acho que ainda encontraria outra solução para a mão, sem ser perder. Mas que eu ouvi-te dizer isso, se tu tivesse, por exemplo, 40.000 fichas que... Pois, era isso, mas eu já não tinha margem de manobra. E ele, mesmo ele, contra a minha stack, a ver que eu só tinha 17.000 para trás, podia estar a querer fazer stack-off com um combo draw, quando se calhar, se eu tivesse mais deep, ele também não quereria fazer stack-off contra mim, portanto. Mas, por isso, ele infelizmente tinha mesmo os novos, não é? Pois, ele tinha os novos, acho que a jogada acabou por ser mais ou menos normal. Portanto, quer dizer, poderia eventualmente ter descoberto ali um fold, numa board mais dry, numa board que não fosse especificamente aquela, numa board que fosse, sei lá, rei 9 Senna, sem colesterol, eu acho que descobriria um fold facilmente, mas naquela board não consegui descobrir. João, agora vais jogar só o main event, por exemplo? Sim, esse é o meu plano inicial, eu acho que amanhã um side event toma 1.600, não estava no meu plano de jogá-lo, não estava no meu plano de perder tão cedo, mas se calhar ainda vou jogar esse. Depende, depende um bocado se houver cash games ou se quer que houver por aí também. Muito bem, infelizmente, o Barbosa já foi, o Palma também, vamos continuar a dar uma força ao Michel, vocês continuem a seguir-nos, live report.pocrpt.com. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho